Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Alcabloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, galera, vamos falar sobre o diretor do Cruzeiro, que contradiz o Enderson Moreira, na época que ele ainda era treinador do Cruzeiro, né? Quando o Enderson ainda era treinador do Cruzeiro, galera, ele disse que o Giovani foi afastado por decisão da diretoria Mas agora o diretor do Cruzeiro, que é o David, ele disse que foi afastado o Giovani, foi afastado o Cruzeiro por decisão do próprio técnico A época, né, do afastamento lateral e de outros três jogadores, que se não me engano eram o Anton, o Judivan e mais um cara lá Não sei se era o João Lucas, era alguém aí, mano Ele disse que a decisão havia partido da diretoria, mas o jogador agora foi reintegrado com o Ney Franco, né? E está aí como reserva do Cruzeiro Claro, vai ser difícil ele tomar a posição do Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira joga muita bola Mas, né, eu também, tipo, eu sou daqueles caras que pensam Mano, se você vai pagar o cara pra treinar separado, velho, coloca aí pra treinar junto com o elenco E quem sabe ele rende alguma coisa Não dá pra você ficar pagando, sabe? O jogador fica treinando separado É como ele ter um personal trainer e receber pra treinar sozinho ali com a sua própria equipe, né? Antes da gente continuar aqui no vídeo, galera, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais E deixar aí nos comentários, né, se você acha que o Giovani merecia, sim, ser reintegrado ao elenco do Cruzeiro, né? E se ele pode ser uma boa peça de reposição, no caso, o Matheus Pereira, quem sabe machucar ou ele está suspenso, alguma coisa assim, beleza? Então agora eu vou parar de enrolação e vamos partir pro vídeo de agora, galera Porque, é tipo, minutos depois de ser oficialmente promovido a diretoria de futebol do Cruzeiro O David concedeu sua primeira entrevista no cargo, né? E essa entrevista foi na última semana Uma das perguntas foi sobre a situação do lateral esquerdo do Giovani Que foi afastado no início do mês de setembro e reintegrado por Ney Franco agora no fim de setembro, né? E a época, galera, na época do afastamento, né? Que também aconteceu com Wellington, João Lucas e Judivan O Anderson Moreira se recusou a entrar em detalhes sobre a decisão Mas afirmou que havia sido uma decisão da diretoria Ele disse o seguinte, abre aspas São questões internas do clube no momento apropriado Quando o clube achar interessante falar e expor isso Interessante a obrigação de fazer isso ao torcedor Ele e o clube irá se pronunciarem através das pessoas que são responsáveis por isso Disse o Anderson Moreira no dia 8 de setembro, viu, galera? E na última quinta-feira o David disse o contrário Segundo o dirigente, a decisão do afastamento específico de Giovani Partiu do agora treinador do Goiás, Anderson Moreira De acordo com ele, pediu o afastamento do lateral E esse pedido foi para aprimorar a parte física e técnica do próprio Giovani Abre aspas, o David disse o seguinte É um jogador de confiança de Anderson Ele trabalhou com o Anderson no América e é da confiança dele Mas infelizmente ele veio para o Cruzeiro e não conseguiu render como a gente esperava Até porque ficou parado muito tempo O Anderson conversando comigo achou melhor afastar ele E para ele se aperfeiçoar na parte técnica e na parte física E galera, foi na comissão técnica também que solicitou a reintegração do jogador Que foi anunciada no dia 21 de setembro A reintegração do Giovani E segundo o David, no momento em que essa decisão foi tomada Ele mesmo disse ao Ney Franco que o Giovani ainda não estava nas condições ideais O David disse para o Giovani o seguinte Abre aspas Nesse meio tempo, o Anderson foi mandado embora Veio o Ney Franco, que também conheceu o atleta E eu falei que a parte física e a parte técnica dele ainda não estavam ideais Mas o Ney pediu para ele ser reintegrado ao grupo E galera, atualmente O Giovani é reserva do garoto Matheus Pereira Que assumiu essa titularidade no último jogo de Anderson Moreira E não saiu mais, né Desde o último jogo lá do Anderson O Matheus Pereira é titular e até hoje não saiu Não perdeu a vaga e não vai perder Porque ele joga muito mais bola do que qualquer um outro lateral que o Cruzeiro contratar Ou já esteja no grupo Mas tipo, os dois, galera Os dois laterais, tanto o Giovani quanto o Matheus Pereira São as duas únicas opções do clube no atual elenco Já que o João Lucas foi negociado por empréstimo com o Havaí E aquele outro Patrick Hebrey está treinando separado lá e não vai ficar O Cruzeiro falou Mano, se você não for renovar o contato com a gente Pode ralar, mano Pode ficar treinando separado Que a gente não vai querer misturar, beleza? Então assim O Cruzeiro, ele está com esse planejamento aí bem bagunçado São várias contratações Uma atrás da outra, uma atrás da outra E nenhuma rende, né E no futebol está uma bagunça Eu não estou entendendo, né É claro, né Muitas contratações não partiram da atual diretoria, né Muitas foram lá do Conselho de Gestor com o Osmar Bolicenho E assim Outras já foram agora, né Como o Giovani foi agora, né Como o Patrick Hebrey voltar foi agora O Patrick Hebrey eu não entendi muito Ele ter sido emprestado lá no início do ano Para a Ferroviária, sendo que o Cruzeiro não tinha lateral E foi buscar o João Lucas, né Então tipo, é uma coisa que não me entra na cabeça Ah, vou trazer o João Lucas Mas eu tenho o Patrick Hebrey e eu não quero Nem o Marcelo Hermes Eu quero o João Lucas do Ceará Monstro, né Ganhou três Copas do Mundo Aí Eu tenho um atacante chamado Renato Kaiser no ataque Mas eu não gosto do Renato Kaiser Eu prefiro o Robertson Robertson matador, velho Ganhou Champions, ganhou Copa do Mundo Ganhou Copa América Três vezes melhor jogador brasileirão Atilheiro da Copa do Brasil Da Libertadores, tudo Ganhou tudo, Monstro Né Então tipo, é um planejamento do Cruzeiro, né Lá no início da temporada, né Então tipo O Cruzeiro pode se permanecer na Série B? Pode Mas vai ficar grande peso lá na parte do Conselho Gestor, né Eu entendo que eles foram É O trabalho que eles fizeram pelo clube lá Foi sensacional, muito importante, né Mas agora é novos tempos Né E eu espero que o Cruzeiro saiba escolher agora O seu caminho certo a ser seguido, beleza Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal, é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixa aí nos comentários a sua opinião, né Sobre a volta do Giovanni pro grupo principal do Cruzeiro, beleza? Então é isso aí na ação Obrigado a todos Fala, até a próxima Fui Tchau, tchau